Quando uma flor está a dois blocos de distância de uma muda, essa muda quando se transforma em árvore, a árvore tem chance. Viram? Está a funcionar. Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 6 do Luís Joga Minecraft. E bem, como vocês viram no último episódio, fomos em busca do bambu, com sucesso, temos aqui bastante. O objetivo era conseguir bambu para fazer uns nendimes, porque vai ser preciso para fazer a nossa base. Hoje vamos iniciar esse projeto, vai ser um projeto massivo de uma árvore gigante. Eu já sei a localização, agora quero apanhar aqui uns bambus para fazer aqui os nendimes e mostrar-vos então qual é a localização. Ok, tenho aqui o bambu necessário, será que tenho aqui alguma mesa de crafting? Tem sim senhor. Vamos então fazer aqui os nendimes, 6 destaques de nendimes chega perfeitamente. E bem, a localização é bem perto aqui da vila, eu só quero fazer aqui uma stack. Eu sinceramente ainda não mexi muito aqui com os nendimes, mas acho que é só carregar aqui com o botão direito e eles vão infinitamente para cima. Será? Eu não tenho bem a certeza, mas vamos por aqui uma stack só de momento. Ok, estamos aqui em cima e eu só quero colocar aqui... Oi, como é que eu agora ponho aqui os nendimes aqui de lado? Dá para pôr assim? Não. Se eu me agachar ele vai para baixo. Portanto, qual é a maneira de colocar os nendimes de lado? Não faço a mínima ideia. Bem, ficamos aqui. Espero que eu não caia. Mas bem, temos então aqui o nosso spawn, aqui a vila do spawn, temos então aqui esta baía linda e temos aqui esta floraste de Burjwood e temos ali as montanhas. E temos ali outra planície onde temos os cavalos. E bem, onde eu estou a pensar em fazer então a nossa árvore gigante é aqui nesta pequena montanha que está aqui. Neste pequeno cabeça aqui eu acho que vai ser o ideal. A árvore vai subir, eu não sei até que altura, se calhar mais ou menos, estamos na camada 130, se calhar até a 180 ou 200 para ficar o canapé algures assim. Um canapé completamente gigante. Como eu vos disse no último episódio eu não fiz qualquer esboço. É agora, eu gostava de saltar para aquele rio. Eu acho que vai ser a descida mais rápida. Como é que eu... Ok, vai funcionar? Espero que sim. Ok, aqui um mergulho com 5 estrelas, 5 estrelas em 5. Eu entretanto também tive a formar um pouco de árvores, muito pouca madeira se pensarmos bem. Para este projeto não vai ser nada. Mas bem, vou então dirigir-me aqui ao local para vocês verem um pouco mais de perto. Ok, já sei como é que se põe. É só carregar assim e já consegui pôr aqui mais uns jandames. Perfeito. Para não darem quanto fazemos. Ou seja, para aqui tem que fazer assim e assim e assim e assim. Ok, já está. Mas bem, estamos então aqui na localização. E vocês estão vendo que está aqui uma pequena montanhazinha e aqui desce. Então aí vai ser fazer aqui o tronco. Alguns aqui centrado. E depois as raízes quase a descer assim pela colina abaixo. Até tocar ali na água. Vai ser esse objetivo. Vai ser também muito complicado tentar não fazer o tronco super direito. Vamos até fazer isto aqui para ser minimamente realista. E isso vai ser a parte mais complicada. Mas eu vou limpar aqui a esta área e vamos começar. E ao dia que eu vou construindo vamos pôr aqui em cima para tirar umas ideias. Atenção que eu não vou completar isto hoje nem de perto. Eu vou ter que formar bastante, bastante, mesmo bastante madeira. Mas vamos iniciar aqui a nossa construção. Bem, estava a fazer aqui uma pequena timelapse. Mas infelizmente deu erro e não consegui gravar. Mas comecei a fazer aqui um pouco de árvore. Comecei aqui com o tronco. Só para vocês terem uma noção. Claro que isto aqui ainda tem muito, mas mesmo muito para ser trabalhado. Eu já utilizei quase a minha madeira toda. Tenho aqui a esta madeira aqui normal. E tenho ali mais alguma daquela especial. Aquela que está toda tapada. Depois vou utilizar para tapar estes troncos. Que está a saber ali a cada parte ali mais clarinha. Ainda tenho que fazer também aqui as raízes. Mas eu acho que vou começar por fazer outro troco principal. E basicamente como eu estou a fazer aqui o tronco. A ideia que eu tenho é começar assim direito. E depois curva-lo. Curvar assim. E fazer uma espécie de bonsai. Mas completamente gigante. Acho que aqui é a grossura que é o cara aqui do tronco. Quero começar assim um bocadinho mais grosso. Depois à medida que for crescente vai ficando um bocadinho mais estreito. Bem, como vocês estão a ver, eu mal comecei. Eu também não sei se esta textura desta árvore de carvalho é melhor. Eu podia também perfeitamente fazer com a madeira do pinheiro um bocadinho mais escura. Mas eu gosto aqui desta cor. E vocês estão a ver que aqui nesta parte de trás ainda não comecei bem. E é isso. Eu estou a começar então agora a entrar aqui um bocadinho para a esquerda. Aqui por acaso está muito direito. Aqui gradualmente está a começar a ir para a direita. Mas vai demorar. Para vocês terem uma ter uma manutenção. Eu tenho aquele baú que eu mostrei-vos no início do episódio. E só com este bocadinho. Já só tenho esta madeira aqui normal. E tenho aqui, esta aqui. E até a próxima. E bem, passado de um bocadinho. Tenho aqui, esta forma. É o princípio da nossa árvore. É o que vocês veem. Estamos no início. Eu fiquei sem madeira. Por isso que eu não continuei. Ainda faltam as raízes. Falta o canapé. Falta os ramos. Falta muita coisa. Neste momento pode-se não se parecer uma árvore. Mas digo-vos uma coisa. Este aqui é o lado mais bonito. Aqui desta suposta árvore. Os outros lados não se sentem bonitos. Mas se vocês olharem daqui. Aqui este ângulo não é assim tão mau. Favorece bastante aqui o início da nossa árvore gigante. Se vocês agora verem aqui. Não está assim tão bom. Porque eu também ainda não pus tanto detalhe como ali no outro lado. Mas parece que está tudo ali. Verdade. Ali o bracinho. Ok. Se calhar não parece. Mas deste lado aqui não está a favorecer muita árvore. Apesar daquele lado ali. Vai ser o principal. Mas deste lado aqui eu ainda não pus nenhum. Ainda não favoreci. Vocês estão vendo que isto aqui é só uma paredezinha. Ali já pus alguns detalhes. Já pus uns raminhos aqui em baixo. Aqui deste lado aqui também não tem assim muito detalhe. Vocês estão a ver. Mas está só por ser qualquer coisa. Mas ainda falta. Ainda falta bastante. Eu fico a ser madeira. E infelizmente estar a formar madeira do modo tradicional. Como eu tenho estado a fazer. Como vocês viram no início do episódio. A apanhar uma árvore aqui. Outra ali. Outra ali. Não é sem dúvida a forma mais deficiente. Há vários farms por aí. Há farms com o Ita. Já farms automáticas. Com TNT. Etc. Mas. Eu ainda não quero passar para esse tipo de farms. Eu quero fazer uma coisa um bocadinho mais simples. Vejam só. Ela está a se tomar. Vocês estão a ver. Quando ela for até aqui. Depois aqui começa a seus ramos a espalhar. Assim. E depois tem assim um canapé gigante. Vai ficar qualquer coisa. O que é que vocês acham? Está a se formar ali qualquer coisa. Mas bem. Está na altura de eu fazer uma farmazinha de árvores bem simples. E eu quero aproveitar e quero tentar envolver as abelhas. Eu quero tentar envolver umas flores à mistura daquela árvore. Para tentar produzir algumas colmeias. Eu sinceramente. Eu não tenho assim muito, muito, muito material. Mas tenho aqui bastante aqui de Bordeswood. Que é em português. É bétula. Eu vou até que me começava a entrar a dizer as coisas em português. Vou construir bastante aqui com esta madeira. E também tem aqui alguma desta pedra. Que eu neste momento. Eu não sei se consigo craftá-la. Eu acho que vou ter que utilizar isto aqui. Eu não sei se neste momento consigo utilizá-la. Aqui a crafting table. E consigo fazer aqui o tijolo de pedra. Ok. Afinal consigo. Mas não consigo fazer o outro tipo. Até vou pôr aqui o cortador de pedra. Que eu ainda não mexi muito com isto. E o que é que é possível fazer com isto? Ok. Consigo fazer logo diretamente estes tijolos. As escadas, os muros. Tudo, tudo, tudo. Certo. E... E porquê que eu não... Como é que eu consigo alcançar? Como é que eu consigo obter este bloco aqui? É fazer assim? Não. Tem que fazer primeiro os slabs? Não, mas também parece os slabs desta pedra. Vocês estão a ver o que é que eu quero fazer? Os antigos slabs, aqueles branquinhos. Como é que eles fazem? Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. Tenho que cozer esta pedra? Ah... Se calhar é mesmo isso. Será? Ora aqui está ela. Pedra polida. Eu acho que esta pedrinha até não era mau. Mas eu posso fazer também com o tijolo. Sim, eu não vou estar aqui a cozer. Eu vou fazer só com esta pedra. Também falo não vai ser assim tão, tão massiva. Pelo menos eu acho que não. Eu também vou precisar de algumas flores. Mas isso eu depois vou apanhar. E vou mostrar-vos só o conceito que eu tenho... Eu tenho pensado. Como eu vos disse, não vai ser nada de mais. Bem, lembra-se no último episódio quando eu vos disse que tinha uma casinha de bruxas mesmo ao lado de casa? É mesmo portinho. Aqui por trás destas árvores aqui de Pinheiro é já ali a vila. Eu estou-me a afastar um pouco ali da vila porque eu quero fazer esta farm um bocadinho afastada. Porque ela vai ser assim grandota. Portanto, eu vou procurar aqui um sítio um bocadinho mais longe para que eu não tenha que estar sempre a olhar aqui para esta farm. E parece que temos aqui um deserto. Também aqui já ao pé de casa. E até seria um bom sítio para fazer. Bem, este aqui é o principal conceito da farm. Portanto, nós temos aqui duas carreiras. Uma com árvores. E vocês estão vendo que está a bloco sim, bloco não. Porquê? Porque se eu tiver árvores aqui muito juntinhas, ao elas nascerem, depois quando as folhas acabam por desaparecer, eu quase não ganho as mudas de volta. Ou seja, tenho uma grande chance de perder grande parte das mudas e não consigo replantar a farm completa. Então eu vou pôr aqui um bloco de distância a ver se eu consigo depois recuperar as mudas por inteiro de modo que eu consiga completar a farm. Se não vou pôr de dois em dois blocos. E bem, porque é que eu tenho aqui as flores no meio? Como eu já vos disse há uns episódios atrás, quando uma flor está a dois blocos de distância de uma muda, essa muda quando se transforma em árvore, a árvore tem chance... Viram? Está a funcionar. A árvore tem 5% de chance de nascer com uma colmeia. E portanto, vocês viram? Já está. E vocês estão vendo que eu também coloquei aqui um bloco um bocadinho acima para que eu consiga passar por baixo e colher aqui as colmeias. Apesar de eu também ir apanhar as árvores todas. E pronto, basicamente é esta a farm. Eu tenho aqui uma carreira com árvores, outra com flores e outra com árvores. Estas duas carreiras das árvores vão estar a beneficiar aqui do efeito destas flores. Como eu vos disse, algo muito simples. Mas ao fazer isto aqui em grande escala, vai-me dar muitas, mas mesmo muitas árvores. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E isso realmente é um pouco demoroso Eu queria uma coisa um pouco mais rápida Portanto, o próximo episódio deve ser o tal Onde finalmente vamos fazer uma farm de mobs Não parem de morrer abelhas Mas bem pessoal, vamos ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E a gente vê-se na próxima Tchau 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 Tchau